Fala, fala galera, beleza? Acabei, foi arrombando um tempinho, cheguei na escola, não sei se eu ia gravar, né? Mas estamos aqui de Pana Legão, e a meta hoje é 200 mil likes, se não queria bater 100, 200 tá bom. 200 mil, 240, pedi a meta de 100, tá bom? Mas, tem tempo que tem muitas coisas. Olha o tanto de louça que tem pra lavar. E olha, aqui é suco de manecuz, aqui que eu tava bebendo é suco de manecuzá, coco de manecuzá e carne, aquele top, vermelho. Pra quem não sabe, tá comendo bolo. Muito bom. Pra quem não sabe, minha irmã que fez um canal pra mim, tá mais avançado do que eu. Por quê? Por quê sim? Não sei. A minha mãe vai reagir aos nossos vídeos, ó. E aí, galera? Seis, dois, um, dois. Nossa. Pra quem não sabe, minha irmã fica toda embrulhada. É de onde ela tá. E tá aqui a Lara. Pra quem não conhece, ela também tem um canal no YouTube. Tá rindo por quê? O que que ela tá assistindo? Ela tem um canal no YouTube, né, Lara? Uhum. Segue aí. Manda ele seguir no teu canal. É... É... Segue aí. E a meta? É... Quanto? É... Não sei. Cem mil, Lara. É... Cem mil likes. Logo de cara eu já pedi cem mil likes, hein, Lara? Comecei meu canal ontem. Pra quem não sabe, comecei meu canal ontem. E... Não, acabei não mostrando... Como isso aqui é bom. Isso aqui, ó. Você já sabe. Ontem eu gravei um vídeo entrando. Aí, quando eu saí de lá... Porque eu disse... Fazer daqui, né? Aí, na hora que eu voltei... Ó... Aí, eu vou... Dei pra outro lugar, né? Pra lá, pra dentro. Ah... Olha o que aconteceu no meu dedo. Não sei se... Não sei muito bem. Não corte muito. Tê! Hã? Entendi. E a mãe tá pedindo pra mim abrir a janela. Então, tchau.